Eles lutaram até o fim. Olha o Pedro! Gol! Recoloca a esperança no coração da gente rubro-negra! O sonho está adiado, mas quem tem a maior torcida do mundo tem que estar entre os melhores do mundo. Sábado, a partir do meio-dia e 20, a nação joga junto com o rubro-negro contra o maior campeão da África em busca do terceiro lugar no Mundial de Clubes, Al Arli e Flamengo. Eu não dei deiti. Eu não dei deiti. Ai, 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 ai.